Música Amados irmãos, saudações em Cristo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal no Youtube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje estamos aqui para trazer mais uma mensagem do livro Pão Nosso, nosso irmão Francisco Cante Xavier. E abrimos o texto de número 163, que nos tem por título a palavra agradecer. E sede agradecidos, Paulo, aos Colonicenses, capítulo 3, versículo 15. É curioso verificar que a multidão de aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém à disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências e à ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda ao apóstolo que sejam agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida, e que oferecem testemunho. Manifestando a gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Bestre, e em sinal de alegria e de amor serve a causa divina, através de sofrimentos inomináveis, por mais de trinta anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, é a luz dos benefícios, a generosidade da confiança, e corresponder espontaneamente aos outros o tesouro da vida. Sede agradecidos. Interessante esse texto, porque normalmente o que nós fazemos? Nós somos eternos pedintes, nós pedimos graças, pedimos incessantemente graças, que às vezes nem são necessárias para nós, outras vezes não compreendemos o que pedimos, outras vezes reclamamos de não ter o nosso trabalho, o nosso bem executado por nós, é reconhecidos pelos Espíritos superiores, pelas divindades, por Deus, e passamos da prática do bem para a prática da reclamação, da prática do bem para a revolta, e sucessivamente passamos de um caminho ao outro e voltamos novamente ao pedido. E por vários milênios percorremos o caminho de que Deus, que Jesus, que a prática da religiosidade fosse um balcão de negócio, nesse balcão de negócio pedimos dos bens materiais, as felicidades que almejamos e sonhamos, os casamentos ideais que desejamos, os filhos que pretendemos, da forma com que pretendemos, e Deus nos agracia todos os dias com coisas que nem temos a consciência de que necessitamos, e que Ele nos agracia mesmo assim, mesmo perante as nossas reclamações, as nossas revoltas, a nossa ignorância, somos agraciados. E ao longo da caminhada de várias encarnações, nós passamos a um hábito intrínseco de só reclamar, de só focarmos o nosso olhar nas coisas negativas, tanto que o Cristo nos alertou que temos que ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, porque não vemos muitas coisas que ocorrem na nossa vida. Nós queremos exatamente aquilo que pedimos, e se não recebemos exatamente o que pedimos, nós nos revoltamos contra Deus, contra a vida, contra nós mesmos, e devagarinho vamos transformando a nossa vida num caminho de dor, de sofrimento, de desequilíbrio, até o ponto que reconhecemos que será que merecemos o que pedimos? Será que realmente Deus é justo? Será que realmente Deus é tão vingativo como até então percebemos ou concluímos? E devagarinho vamos, como diziam os antigos, colocando os pingos nos is, e ficamos envergonhados com as nossas reclamações, com as nossas revoltas, e à medida que vamos cessando, acalmando as nossas revoltas, nós vamos prestando atenção na nossa volta, vamos prestando atenção que Deus nos dá muito mais graças do que merecemos, vamos percebendo que na simplicidade das coisas, Deus nos fala todos os dias, e nos agracia com a sua luz todos os dias, mesmo na hora mais difícil em que nos encontramos, ela tem a luzinha de fé, um cantinho de alegria, e que nos faz nos renovar, nos acalmar, e continuar a caminhada que nós propusemos lá no mundo espiritual de melhoria e de renovação interior. Vamos agradecer sempre a bondade de Deus das nossas vidas. Vamos agradecer primeiro pela vida que temos, que é um bem imenso, que às vezes não temos a compreensão exata disso. Vamos ser alunos mais dedicados, vamos acalmar o nosso coração, que a paz do Cristo e que a luz do Cristo esteja sempre com todos nós. Fiquem em paz. Amém. 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 Amém.